E o Blog na Rua de volta dentro das comemorações dos 124 anos de Petrolina agora durante o mês de setembro. E hoje a gente vai poder conhecer um pouco da história, as belezas das nossas praças. A partir de agora, Blog na Rua pra você! Cheguei à Praça 7 de Setembro. Essa praça tem uma história muito bonita aqui em Petrolina. Aqui serviu de espaço, em décadas passadas, para instalação de circos, de parques que vinham animar a juventude aqui na cidade. Algum tempo depois, esse coreto aqui na década de 80 foi construído pelo prefeito Augusto Coelho. Essa praça é denominada 7 de Setembro. Agora, muita gente conhece essa área aqui como a Praça da 21 de Setembro. Motivo foi a construção do clube 21 de Setembro, tradicional aqui em Petrolina. Por isso, o nome oficial é 7 de Setembro, mas popularmente na boca do povo do Petrolina é conhecida como a Praça da 21 de Setembro. Motivo foi a construção do clube 21 de Setembro. Motivo foi a construção do clube 21 de Setembro. Olha, chegamos a essa praça que é uma das mais belas praças de Petrolina. Fica exatamente no centro, no coração da cidade. A tradicional Praça Nossa Senhora Auxiliadora. Essa praça foi construída há 66 anos. Exatamente em 24 de maio de 1953, ela foi inaugurada. Isso era um espaço limpo, não tinha absolutamente nada. E as irmãs do colégio Nossa Senhora Auxiliadora pediram ajuda à sociedade, à comunidade, à população de Petrolina, para a construção dessa praça, que também é uma das mais belas e tradicionais da cidade. Eu estou num lugar muito bonito, mais um bonito aqui em Petrolina, que é a nossa querida concha acústica. Esse lugar é maravilhoso, um espaço fantástico. É um teatro a céu aberto. A ideia de se construir esse espaço aqui foi uma solicitação de um dos grandes construtores de Petrolina, seu João Nascimento, que queria construir um altar ao lado da igreja, a catedral. Bispo, à época, era Dom Avelar. Como construir esse altar? O prefeito da época era Luiz Augusto. Já estava no final, não deu tempo. Mas a ideia do seu João Nascimento, ela aconteceu exatamente em 1972, governo do prefeito Simão Durano. O arquiteto Carlos Nascimento projetou tudo isso aqui e se construiu e inaugurou a concha acústica. E olha que no final dos anos 70, anos 80, isso aqui serviu do palco de encontro da juventude petrolinense. A nossa querida e inesquecível concha acústica. Finalmente o Blog na Rua chegou à Praça Martins Pena, centro de Petrolina, a principal da cidade. Calma que eu não errei o nome dessa praça, não. Vou explicar para vocês por quê. Martins Pena foi o primeiro nome dado a hoje Praça Dom Malan, em homenagem ao primeiro bispo de Petrolina, que construiu a catedral e foi homenageado pelo político da época, mais ou menos 1925. Essa foi a data de construção da Praça Dom Malan. É exatamente a principal praça de Petrolina. O Blog na Rua hoje contou a história das belezas das nossas praças. Mas amanhã pode estar na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Pode esperar. E aí Música Música